Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Jesus ressuscitou o Padre Alex! Feliz Páscoa, Dani! Que maravilha podermos celebrar juntos nesse domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, celebrarmos a vitória de Cristo, a vitória sobre o pecado e sobre a morte. Quem sabe você está aí também em família, um dia aí com a casa cheia, celebrando esse dia maravilhoso. Então queremos continuar a nossa novena em preparação para a festa da misericórdia. Hoje é a oportunidade de reunir mais pessoas para rezar a novena. Se você já está rezando desde o primeiro dia na sexta-feira da paixão, hoje você pode reunir quem está aí na sua casa para rezarmos juntos nesse dia tão feliz. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte por amor e é essa ressurreição que nos dá força para caminhar, para viver o nosso dia a dia sabendo que nossa Romaria, ela não para que não, a nossa Romaria é para o céu e um dia todos nós ressuscitaremos com Cristo Jesus. Isso mesmo, então hoje nós vamos celebrando esse terceiro dia reforçando a nossa caminhada, quer dizer, pedindo a força de Deus, que a força de Deus venha sobre nós para que a gente possa um dia no céu cantarmos com o Senhor ressuscitado. No diário de Santa Faustina, qual é o número, padre? Hoje, o terceiro dia, nós vamos rezar com o número 1214. E aqui no Pequeno Manual da Divina Misericórdia, quem tem o nosso Pequeno Manual está na página 54. Vamos juntos rezar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Jesus, então hoje diz para Santa Faustina qual é a intenção que Ele quer para esse terceiro dia. Diz assim, Hoje, trazem-me todas as almas piedosas e fiéis e mergulhas no oceano da minha misericórdia. Essas almas consolaram-me na via sacra. Foram aquela gota de consolações em meio ao mar de amarguras. Misericordiosíssimo Jesus, que concedeis prodigamente todas as graças do tesouro da Vossa misericórdia. Acolhei-nos na mansão do vosso compassivo coração, e não nos deixeis sair dele pelos séculos. Nós os suplicamos pelo amor inconcebível de que está inflamado o vosso coração para com o Pai Celestial. As maravilhas da misericórdia são insondáveis, nem o pecador nem o justo as entenderá. Para todos, olhais com o olhar da compaixão, e a todos atraís para o vosso amor. Eterno Pai, olhai com o olhar da Vossa misericórdia para as almas fiéis, como a herança do vosso Filho. Pela Vossa dolorosa paixão, concedê-lhes a Vossa bênção, e cercai-as da Vossa incessante proteção, para que não percam o amor e o tesouro da santa fé. Mas, com toda a multidão dos anjos e santos, glorifiquem a Vossa imensa misericórdia, por toda a eternidade. Amém. Agora então, vamos dar início ao nosso terço, não é Dani? Então, unindo-nos a vocês aí em casa, acompanhando pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, esta novena, queremos então nos unir à misericórdia do Senhor, suplicando por meio deste santo terço. Rezemos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, e está sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vios e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Vamos agora rezar a Ladainha em honra à divina misericórdia. Esta Ladainha é chamada Ladainha da Confiança, porque antes de começar a Ladainha, lá no número 949, Santa Faustina mesmo escreveu que as almas que desconfiam leiam estes louvores à divina misericórdia e se tornem confiantes. Você pode pegar aí o pequeno manual, está na página 179 e no Diário de Santa Faustina. O número 949, você pode acompanhar aí do Diário de Santa Faustina. Vamos juntos. Misericórdia divina que brota do seio do Pai. Eu confio em vós. Misericórdia divina, atributo máximo de Deus. Eu confio em vós. Misericórdia divina, mistério inefável. Eu confio em vós. Misericórdia divina, fonte que brota do mistério da Santíssima Trindade. Eu confio em vós. Misericórdia divina que nenhuma mente, nem humana, nem angélica pode perscrutar. Eu confio em vós. Misericórdia divina da qual provém toda a vida e felicidade. Eu confio em vós. Misericórdia divina, mais sublime do que os céus. Eu confio em vós. Misericórdia divina, fonte de milagres e prodígios. Eu confio em vós. Misericórdia divina que envolve o universo todo. Eu confio em vós. Misericórdia divina que desce ao mundo na pessoa do Verbo Encarnado. Eu confio em vós. Misericórdia divina que brotou da chaga aberta do coração de Jesus. Eu confio em vós. Misericórdia divina encerrada no coração de Jesus para nós e sobretudo para os pecadores. Eu confio em vós. Misericórdia divina impescrutável na instituição da Santa Eucaristia. Eu confio em vós. Misericórdia divina na instituição da Santa Igreja. Eu confio em vós. Misericórdia divina no sacramento do Santo Batismo. Eu confio em vós. Misericórdia divina na vossa justificação por Jesus Cristo. Eu confio em vós. Misericórdia divina que nos acompanha por toda a vida. Eu confio em vós. Misericórdia divina que nos envolve de modo particular na hora da morte. Eu confio em vós. Misericórdia divina que nos concede a vida imortal. Eu confio em vós. Misericórdia divina que nos acompanha em todos os momentos da vida. Eu confio em vós. Misericórdia divina que nos defende do fogo do inferno. Eu confio em vós. Misericórdia divina na conversão dos pecadores endurecidos. Eu confio em vós. Misericórdia divina em levo para os anjos, inefável para os santos. Eu confio em vós. Misericórdia divina insondável em todos os mistérios de Deus. Eu confio em vós. Misericórdia divina que nos eleva de toda a miséria. Eu confio em vós. Misericórdia divina fonte de nossa felicidade e alegria. Eu confio em vós. Misericórdia divina que do nada nos chama para a existência. Eu confio em vós. Misericórdia divina que abrange todas as obras das suas mãos. Eu confio em vós. Misericórdia divina que coroa tudo o que existe e que existirá. Eu confio em vós. Misericórdia divina na qual todos somos imersos. Eu confio em vós. Misericórdia divina doce consolo para os corações atormentados. Eu confio em vós. Misericórdia divina única esperança dos desesperados. Eu confio em vós. Misericórdia divina repouso dos corações, paz em meio ao terror. Eu confio em vós. Misericórdia divina delícia e êxtase dos santos. Eu confio em vós. Misericórdia divina que desperta a confiança onde não há esperança. Eu confio em vós. Ó Deus eterno, em quem a misericórdia é insondável e o tesouro da compaixão é inesgotável. Olhar e propício para nós e multiplicar em nós a vossa misericórdia, para que não desesperemos dos momentos difíceis, nem esmoreçamos. Mas nos submetamos com grande confiança a vossa santa vontade, que é amor e a própria misericórdia. Queremos então pedir a benção de Deus nesta oração, para que o Senhor nos visite, visite a vós e faça crescer a confiança na sua insondável misericórdia. No nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a benção de Deus, rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Padre Alex, por rezar conosco esta novena. Como é bom rezarmos juntos, não é? Que bom, Dani. Então a gente poder juntos fazer essa experiência aqui com a novena da misericórdia. Certamente muitas pessoas puderam rezar conosco e alcançar realmente muitas graças do coração de Jesus. Isso mesmo. E nós vamos ficando por aqui, mas você permanece juntinho conosco. Amanhã nós nos reuniremos novamente para rezarmos a nossa novena. Vamos juntos proclamar a nossa confiança em Jesus. Jesus, eu confio em vós. Viva Jesus! Viva! Viva!